Pra essa edição do Sem Fio, entrevistei dois amigos que trabalham aqui em Tóquio pra entender como que é a cultura de trabalho aqui no Japão. O Roberto é carioca e mora aqui há oito anos. Ele trabalha como freelancer com praticamente tudo relacionado à mídia. E o italiano Davide trabalha como engenheiro em uma empresa e tá aqui no Japão há dois anos e meio. Existe uma cultura dentro das empresas japonesas em que você veste a camisa da empresa e você é a empresa. Você, quando entra na empresa, quando você é jovem, você praticamente não tem autonomia pra criar, pra tomar decisões por você próprio. E isso pra mim gera uma distorção muito grande, porque dá a impressão de que só os adultos, só os mais velhos, né, têm condições de criar alguma coisa e os mais novos têm sempre que obedecer. Eu decidi ser freelancer justamente pra não ter problema com essa questão da cultura de trabalho. E qual que é a vantagem de ser frila aqui no Japão? Eu consigo manter um padrão de vida que me satisfaz trabalhando o mínimo possível em coisas que me remunerem de imediato. Porque, por exemplo, os meus projetos mais pessoais, documentário e fotografia, são coisas que eu faço antes e vendo depois. Mas eu só tenho essa liberdade de ter esse tempo pra pensar essas coisas que não me dão grana de imediato porque eu tenho grana dos trabalhos que me remuneram. E nisso eu acho que no Brasil talvez eu não conseguisse ter. Porque a remuneração no Brasil, apesar de ter mudado bastante nos últimos anos, ainda é muito baixa. Um dos trabalhos que o Roberto faz aqui é pra Rádio Japão, da NHK. E lá é um ambiente que os japoneses falam português. Será que ainda assim pode rolar algum mal entendido? A gente aqui no Japão sabe que os japoneses são tão educados o tempo todo que quando a gente lê um e-mail tão direto Então, Roberto Sam, faça isso. Por favor. Parece ser uma coisa assim tão grosseira, né? Do começo eu ficava muito chocado. Nossa, mas por que elas estão mandando mensagens assim tão grosseiras? Será que eu fiz alguma coisa errada? A pessoa ficava do outro lado, não, por quê? Não porque o e-mail veio tão ríspido. Ah, tava ríspido? Mas se eu pedir por favor, não sei o que Eu falei, ah não, porque a gente tá tão acostumado com vocês pedirem 300 por favores em japonês, que quando em português eu tiver um só já acha que a pessoa tá brava com a gente, né? Então isso é uma coisa que é bem difícil quando você trabalha no exterior é você se adaptar às nuances da língua local ou do uso que os locais fazem da sua língua nativa. Assim como o Roberto falou, a gente sabe que os japoneses são super educados, cerimoniosos, mas tem sim aquelas horas em que eles ficam mais relaxados. Em cada empresa há muitos eventos chamados de Nomikai. Nomikai significa literalmente se encontrar pra beber. Essa é a hora em que os colegas de trabalho vão pra um bar pra bater papo e dar uma relaxada. E você tem que beber um pouco. Quando os japoneses são um pouco brancos, eles retiram suas limitações. Eles sejam acostumados a falar sobre sua vida pessoal. A forma de falar se torna menos polícia. A hierarquia da empresa muda um pouco. E nessa hora, seu chefe vira seu amigo e vocês podem falar sobre praticamente qualquer assunto. Mas ó, isso é só na hora do Nomikai. Porque no dia seguinte, tudo volta ao normal e as pessoas agem como se nada tivesse acontecido. E o que que acontece se você não tá muito afim de sair pra beber com seu chefe? Você pode dizer não, mas então, seu comportamento em frente a você vai mudar. Se você bebe comigo, somos amigos. Se não bebe comigo, nossa relação vai ser meio... O fato de ser estrangeiro aqui no Japão pode atrapalhar em algum momento? Eu me sinto preterido às vezes em competições de arte. Não pelo fato de eu ser um estrangeiro, mas pelo fato de eu ser um estrangeiro residente no Japão. Eu sinto que eu fico num limbo entre os estrangeiros que vêm de fora do Japão e que eles são super bem-vindos porque em tese eles estariam trazendo uma visão nova, uma coisa diferente. E os artistas locais, que são os japoneses, que obviamente esse tipo de fundo, principalmente quando ele é público, tem que apoiar. A cultura de muitas empresas aqui reflete os valores tradicionais da sociedade japonesa e para as mulheres isso pode implicar em diferenças no ambiente de trabalho. As mulheres geralmente não fazem o outro trabalho, porque elas são supostas de voltar para casa e comer para o seu marido. Para as mulheres é muito difícil ter uma posição de gestão de gestão. Às vezes eu acho impossível em algumas áreas. Na sociedade japonesa, as mulheres, depois de casar, precisam cuidar dos filhos. Para a maioria das mulheres, elas não deixam de trabalhar depois de ter o seu primeiro filho. Bom, e para finalizar, eu perguntei para eles qual é a melhor parte de trabalhar aqui no Japão. O que eu mais gosto da cultura de trabalho no Japão é a organização. Então, tipo, se der errado, o brasileiro talvez consiga consertar melhor que um japonês. Mas, por outro lado, o processo que se faz para não dar errado no Japão, ele é muito mais apurado. Há muitas procedências que levam muito tempo e você tem que se acostumar, senão você se torna louco. Então, você tem que manter calmo. Keep calm e venha trabalhar no Japão. Será? Se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau! Tchau!